Fala minha família, como é que cês tão, mano? Ó, fortalece no like, velho. Nunca peço que cês dão o like. Mas agora eu vou começar a pedir todo começo de vídeo também. Pito, pito, pito para a gravação. Vou fazer cair em vermelho. Eu vou fazer cair em vermelho, então vou fazer com azul, tá? E vamos começar no resto. Ó, esses aqui eu acabei de pegar no giro, mano. É nova. É aquele que tá mostrando a língua, velho. Esse cara aí, esse... Essa coca é fan. Essa coca é fan. É igual aquela mina que cê mostrou na live, cê apaixonada lá, velho. Ok, a Gigi amo, ela. Ela tem presente, velho. Adoro. Adoro, mulher, com presente. Ah, então cê vai ficar me batendo, então, Rafa. Achei que nós era amigo, velho. É, cê tá lascado aí, velho. É range o cara? Já era, acabou o jogo. É range AD contra Fizz, é ótimo, velho. Tentar, mano. Ah, mas acho bom, porque toda vez que você pega uma lane favorável pra você, cê tem que... Ixi, vixi, vixi, ignite. Fugiu. É isso. Agora que eu percebi, velho, como é que eu vou estacar o Caim vermelho? Mano, eu vou estacar o Caim azul aqui, Tiba? Estaca o Caim azul, gente. Ah, mas eu não aguento mais fazer Caim azul, velho. Ah, velho. Brila, estrela. Brila. 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 Não aguento mais, velho. Eu sei que vocês gostam, por sinal, Rodela. Existiu um soldado índio chamado Rick. Pica, é meio difícil esse nome, é Rick. Pica, vou. Pica, vai, Gil. Que matou 300 soldados alemões na primeira guerra, velho. Ele era o sniper elite índio mais autocondecorado da história da humanidade. Mais de flechada? Não, foi de sniper mesmo, né, boto? Mas eu disse que o cara era bom, velho, no tio. Não, na Primeira Guerra Mundial ele foi recrutado pelo Canadá. Ficava Bebo, ficava Gil, ficava... sei lá. Tá bom, você falou, tá falado, velho. Quem sou eu na fila do pão? Eu tô falando. Respeita a história do cara. Coloca o Invadino. Não, o Invadino não tá. Tá. Rapaz, o cara me revelou já jogando, já... Como é que fala? Não, já jogando areia pra cima de mim, velho. É o Iorik, velho. Jogou o E pra cima de mim. Aquilo é maré ou é fumaça, velho? Eu acho que é fumaça. Fumaça? Ah, é? Eu acho que é fumaça. Eu acho que é areia, porque ele tem uma pá na mão. É tipo, ele meio que joga areia, entendeu? É, eu não sei. Agora eu nunca joguei. Pode ser... Bom dia, essa live é ao vivo? Não, não. Essa aqui é a nova plataforma, a Twitch. É uma plataforma que é uma live. Aparece live, mas na verdade são vídeos do YouTube, entendeu? Isso aqui que você tá vendo, são vídeos do YouTube. Eu abro live, mas não é ao vivo não, velho. Isso aqui é um vídeo que eu já postei, tá? Essa skin, inclusive, saiu ano passado. Esse sniper que você tá falando é morte branca. Eu tô falando da primeira guerra, não da segunda. É outro sniper. Vixe, mas já matou. Que fase que você tá aí, velho. É, eu tô igual a bonita, olha. Nossa, velho. Solado, rulado, mamado, rulado. Olha, eu quero givar aquilo lá, mas o cara já quer fazer. Olha, pelo amor de Deus, cara. Você quer até uma maneira de fazer esse negócio novo aí, né? Esses bichinhos, né? É, você quer que o jogo fique igual pra sempre? Olha, o cara matou ainda, velho. O cara matou ainda, velho. Olha lá, ele quer fazer aí. O que eu faço, Chiba? Vou ter que ir lá, velho. Claro, calmente. Facinho. Manda aí pra lá. Vou acompanhar o cara. Eu sou amigo dele agora, velho. A partir de agora eu sou amigo dele. Eu vou chegar lá, vou falar com ele lá. Eu sou amigo dele, eu vou morrer. O Renéctal, o jacaré, é doido. Não é, ele é um crocodilo. É o Dromedário? Não. Eu entendo a sua confusão. Eles são animais parecidos. Peguei, peguei. Isso aí morreu já. Isso aí morreu. Confia ou não? Não. Tá tudo bem vocês dois, hein? Quer que eu chegue pra salvar a pátria? Cadê o mid? Deve tá aí. Eu acho que o mid caiu, velho. Eu não preciso me registrar mais. Eu não preciso me registrar mais. Eu não preciso me registrar mais. Teremos, foge. Ele tá troll. Ah, mano. De novo, velho. É que é assim, clã. Olha, Tibia, você tem que radenciar mais. Mas você pediria para o Pablo Picasso não desenhar um quadro? Você pediria, por exemplo, para o Ronnie Coleman não mostrar os músculos? É a mesma coisa pedir. Tibia, não mostre suas habilidades. Você pedia para o Popó não finalizar a luta em um minuto? Nossa, olha que ele bateu no bombom, rapaz. Eu falei, toma o seu arrombido. Ele foi seu suco na boca. 36 segundos de alegria. Durou pouco, mas durou pra sempre. Você tá ligado com aquilo ali? É tudo pros caras conseguirem formar um dinheiro, né, velho? Tem gente que acredita nesse tipo de luta, né, velho? É tudo mentiraiado, você sabe, né? Ele bateu de verdade. É tipo aquela luta americana que os caras ficam se jogando e tem um trampolim no ringue, velho. Nada, o bombom ficou com a garganta na corda, você não viu as pancadas que ele levou, doido? Não, essa aqui é nem mentira. Aquilo ali é tipo aquele jogo que eu tinha, mano, de Playstation, doido. Da WI, velho? É. Porque o cara se jogava das cordas e pulava no maluco. Vamos fazer o seguinte, você toca um soco do popó e depois me fala se é de mentira ou não. Mano, por que que a torre focou eu sem o Tibinha? Que isso, cara? Que isso, velho? Cadê o Action? Tá lá embaixo, tá no boss. Ué? Ué? Por que ele tá ali, velho? Não, ele tá trolando. O cara é um imbecil, doido. Alguém me deu pizza, aí é nóis, né? Eu queria estacar meu caim vermelho no cara, no top. Por isso que eu ganquei lá, rapaziada. Cadê? Olha o noco lá, velho. Olha o noco lá, velho. Eu vou ficar olhando lá a rodela. Eu vou com ele. Tá com ele? Eu vou, vou, vou com ele. Ah, não tem pra roubar, doido. Não, não rouba não, doido. Eu precisava pegar esse nível. Eu vou. Oh, sei lá, velho. O Action vai me matar agora, velho. Cadê? Cadê? Filha de bait aí. Fica no bait aí. Onde? Aqui? Aqui? É aqui, ó. Aí não, aí. Nossa, você morreu, rodela. Eu tô sem mana. Ah, ele me matou. Se matar, ele é nóis, hein? Se matar, ele é nóis, hein? Eu tô sem mana, eu tô sem mana. Não mata, doido. Eu não mato, doido. Olha o Renek, olha o Renek. Meu Deus, o cara... O cara te matou, velho. O cara te matou, velho. Que isso? O cara pegou quatro kills já, doido. Relaxa, relaxa, relaxa. Tá tudo certo, velho. Eu acho que esse jogo já acabou, viu, mano? Sem brincadeira, esse jogo já acabou, gordinho. Vai perder, velho. Vai perder, velho. Vai perder, é isso? Eu acho que, não, esse jogo aqui já era. Não tem cadência, não. Eu tô fora demais agora. Eu tô tentando cadenciar, mas não tem o que fazer, pô. Ó, me transformei. Você vai ver agora o regaço que vai acontecer no jogo. Eu vou brincar se tá batendo, ele não jogou mais, né? Você vai ver o que vai acontecer, velho. Ó o blue dele lá. Eu já vou lá, já vou lá. Não, não. Oh, não. Para com isso aí. Ih, eu não tenho levado os bichinhos. O rapaz pagou 10 real pra roubar toda a tua jungle. E o que você tentar fazer, ou você pega ou te rouba. Mas por causa de 10 real? Não, eu fui pra oferta, velho. 11 real. Não, eu tô precisando... Então eu vou no bot. Eu não vou deixar nada pra você, velho. Nada. Nossa, isso vai ser fácil, hein, velho. Errei tudo. Nossa, pegou o peixe. Ih, tem um cara aqui, velho. Não, não, não. Ah, eu vou deixar o peixe. Ah, eu vou deixar o peixe. Não, 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 não. Retira, 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 retira. Olha, eu entro na parede e o bagulho sai. Quando os caras tá contra eu de caim, os caras tomam a dana e passam pela parede. Não, não, não. É brincadeira, brincadeira. Eu tava brincando aí. É que já foi. É, é. Ih, é que acabou, velho. Acabou, caim vermelho é muito roubado, doido. Já era. GG. Mas pela foto desse caim aí, Rodela, eu acho que é melhor você chamar pelo pronome certo, velho. É caim, né? Caim. É, é. Carine. É, carine. Caim. Amiguinho. Meu Deus, tô chegando, filho. Cadê o Kakiane vindo na minha live, velho? Tá louco, velho. Meu Deus do céu. Eu vou tentar roubar mais coisa do Rodela, velho. Ele nem vai perceber, velho. Essa aqui é a minha. Isso aqui você perdeu. Eu quero deitando no meu, velho. O que eu tô fazendo? Eu tô fazendo? Tô com o Kakiane. Eu tô com a minha vida, velho. Eu tô com a minha vida. Eu tô com a minha vida. Eu tô com a minha vida. Que eles dê FF, que agora eu não vou mais... Eu não vou perdoar mais, não. Pra mim já deu, viu? Pra mim já deu. Já era. Eu não vou perdoar mais, não. E eu não tô brincando. Chega, chega, chega. Ih, o cara já tá dando os bichinhos já, velho. Aqui já foi solado, velho. Agora eu vou solar lá do bot, Rodela. Porque eu sou o Atachi, o Atibia de God e desço E eu vou farmar o Big Wave do cara Algumas cara me beitou aqui, velho Eu pulo É um knock turn, é um knock turn na mandinha golinga lá, velho Ele quer fazer, ele quer fazer tudo Ele quer fazer tudo, Renekton, velho Eu não tinha ult, mas eu tô de cair em vermelho A ult não serve pra nada, tipo, pra dar dano Não é igual o... O cair em azul, né? A ult não cair em vermelho, isso é pra voltar a vida Ué, vai matar o cara de novo Ih, morreu Mano, por que o Action não farma, velho? Action não farma O cara não farma, velho A tática do cara é não farmar Eu vou matar ele Ele é boneco, mano Esse aqui é o bonecão Esse aqui é um dos bonecos já criados Ó o cara lá na arauta, ó Vou deixar a tiba, vou deixar a tiba Hã? Moro, o tiba ia ser... Cadê o gordinho? Alô? Ah, não, não, não Minha audácia é tudo que eu tenho E aí, Kátia? Mano, cadê o tiba, velho? Não, o tiba é louco, velho Na moral do nada, ele pega e sai Não, não, não Ele falou que ia sair? Cadê ele? Fiz uma canção pra dizer algumas coisas Eu vou falar uma coisa pra vocês Sabe o que eu tô comendo, Rodil? Mano, você tem problema Você sai do nada, velho E eu falando igual um bocão, velho Eu tô comendo bucho, doido Bucho, ó Bucho, ó Credo Bucha é onde É aquele lugar que a bossa caga E lava pra poder botar comida dentro E você gosta de fígado? Fígado é onde fica as toxinas do animal? Não, não Eu não gosto de fígado, não Não gosto Ah, então toma o quê, tio? Bom demais? Quem gosta de bucha, hein? Levanta a mão Olha aí, velho Com tomatinho e pimenta Vamos fazer dragão, hein Nossa, mano Ninguém fez dragão até agora, velho Cadê o Oron, o Geijinho? Não vai nascer, não? O cara tá parado no bote e não faz dragão Não faço dragão Porque eu não tô no Skyrim O inimigo foi eliminado Só parece que você com cachaça pura Mano, o que é essa parada aí sem vida? Não tinha ninguém aqui Quem tava te batendo aí? O que? Você bateu nele? Você matou ele? Mentira Eu nunca critiquei, meu Perdão, meu Tô louco Você tá ficando velho, velho Você não percebeu? Eu não vi que você matou o cara, não Eu não vi, não, velho Eu não vi Eu tô escutando, sabe por quê? João Botão João Botão Melão no gol, velho Já comeu testículo de boi? Já É bom Bago de boi? Vai, mano É um delícia Mano, que jogo easy Parece que os cara tá eficaz Eu, cadê os caras, velho? Cacete, você tá 4 barra 2 Eu cadê esse ano pensando que é na boa gravação, velho Eu vou matar 3 aqui Por que você não vem junto? Não, mas parece que os cara tá menos, velho Melhor esse action, o action tá com 57 de farm, o cara sai da base pra farmar, velho Pra, 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 pra farmar kill Ixi, explodiu Ah, vou fazer o que aí, ó Ah, fala pra mim, fazer o que aí? Ah, eu vou só farmar, ó, aí eu vou ter que fazer, ó Véi, eu tô AVK, eu estou comendo bucho e tem um melhor cadeado que o seu, velho O que que tá acontecendo, velho? Por que eu tô na cadeia, você quer saber que eu, que eu mete o louco agora, então? Vai, né, meu louco? Posso meter o louco, então? Mete o louco, mete o louco, velho Eu vou ficar comendo, entende? Ó, ele vai vir aqui, quer valer? Nocturne Vou se guardar, velho Não, vou se guardar, né, só gordura Morreu A buchada é saudável, velho? Onde é? Buchada? É, o bucho do bucho, é uma comida, é uma comida saudável com o bucho, bucho ou não? Demais sim, vocês respondem Eu acho que deve ser, deve ser, não? Pois, só, mano, isso, é saudável Não, eu preciso de ajuda, vocês estão respondendo direito A buchada é uma comida saudável Após mim Obrigado, Deus de Deus Estamos comendo mais vezes, velho Posso jogar? Posso jogar, então? Tô com cara de médico Ah, vai Cadê o rodelo? Vai, tô chegando, peraí, corre, corre, corre Posso matar ele ou não? Posso matar ele ou não? Pode Mas pega aqui, aí, velho O que você tá passando é fome Mano, é que eu Se eu tryhardar, não tem game, velho Não tem game, velho Não tem game, não sei como os caras chegam no ouro assim, velho Oh, sério, doido Não era mais difícil gravar no bronze? Fala a verdade Esse gente não perdeu no bronze, doido Claro que era esse, moço Mas perdeu Mano, tá mais difícil gravar no bronze, velho Pior que eu não tô brincando Tá mais difícil de gravar no bronze do que no ouro, doido Eu tô a ficar Eu fui pegar comida, velho Eu nem tô tentando ganhar o jogo, velho Eu tô comendo bucho, velho E olha que é uma comida boa E eu odiava bucho O meu pala Ô, Rodela Você acha que é possível a pessoa melhorar o seu gosto, o paladar? Tipo, não gostar de uma coisa na infância Ah, é, né? Porque o nosso paladar muda, velho, conforme a gente fica, velho Eu odiava bucho, velho O odiava Mano, eu tô com 3 mil de ouro Eu vou ter que dar b Agora tá mais delícia, velho Nossa, céu dividido pra cair em vermelho, deve ser muito roubado Meu Deus Céu dividido Ah, pior que muda mesmo Mano, eu faço Eu vou falar pra você que eu luto contra o 5, velho De cair em vermelho com 3 itens agora É 1 contra 5 ou o dela? Ele não entendeu, velho Ele não entendeu, velho Eu entendi Você entendeu? Quer valer? Quer valer? Ah, é, o gosto muda mesmo Agora que lembra Eu gostava de mulher Agora eu gosto Falando em 1 contra 5 Você conhece o Sarajay? Ô, louco, é, todo dia Eu conheço a Sarajay com a palma da minha mão, doido Eu quero que eles venham aqui Que eles vai ver o que é o cair em vermelho, velho Ah, me lasquei Me lasquei Isso, mate cair Ah, isso aqui é roubado O Zephyr não tem o que fazer, coitado O aliado foi eliminado O aliado foi eliminado É cadência É cadência Puxada de porco de boi Eu gosto Eu gosto de puxada Eu como puxo da vaca Ah, ai, 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 ai É gostoso, Pedro É gostoso Tá bom, action O que você está fazendo no vídeo, velho? Ele foi destruído usei flash knife usei tudo velho ó mas ele usou a bomba em mim velho usou a bomba em você eu não vou e aí o caldo de bocotó nunca experimentei velho ai 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 se eu acerto o W nele eu viro nele com o que saiu dividido o que que eu vou fazer agora deixa eu pensar aqui 56 55 é o céu dividido devia ser só usado por equilíbrio é uma lança de mutante é da hora né céu dividido é zica essa arma né essa espada né é mas agora que eu viu e agora que levou o top doido não é uma espada pode vir pode vir o cico que eu não morro mais eu morro sim só to metendo de louco para cima dele só mas aqui velho não é roubei 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 não traga uma alma agora que eu vi ixi a cadência vai cadência to comendo aqui doido puxa enquanto jogo velho eu to formando a eu to tentando formar os farms tudo da venda aqui velho mas não tem jeito doido ta com 200 de farm eu tava assistindo o filme da igreja ontem velho e tava meio estranho aquela versão velho deve ser sanção e danilo era sanção e danilo velho eu acho que eu entrei no site vai buscar dalila não começou estranho velho daí eu falei velho ta muito afetivo isso aqui velho tá ligado mas eu sei que no meio das propagandas tinha uma propaganda assim é o brasil no jogo eu conheço mano pega o zix lá no bot ele ta na moita já era já era você foi errado não eu to pegando não mesmo acabou a cadência e nada a rodela que ta ali ó com dois barras de chapa Eu tô forte, hein. Rapaz, eu uso o bagulho aqui. Eu tinha aqui o Iceberg dizendo que pegava diamante fácil e jogava sério, velho. Ele é horroroso, ele é um dos piores da live. Ele é um dos piores da live, tá louco? Ó, eu tô com medo de perder esse jogo. Esse cara é podre, velho. Já tá cadenciando muito, viu? Não, tá forte, não dá? Ô, ô, Lux! O que cê quer tá mole. Tibinha, pode vir aqui. Pera aí, cara. Eu tô louco aqui e minhas costas tá doendo, velho. Eu acho que não foi muito bom comer bucho não. Que que é isso? Eu morri dentro do cara! É claro que, mano, morre, doido. Nossa, vai perder se você continuar jogando assim, doido. Como que eu morri dentro do cara, doido? Tenta evitar de ser solado. Eu achei que eu ia sobreviver com outros caras. Vou usar minha ult, vou matar todo mundo, vou curar tudo, vou dar risada desses caras. O cara me matou dentro dele! E eu vou falar pra você, tá? Eu tinha uns 400 e 500 de vida dentro dele. Mata o Zeraf, mata o Zeraf agora. É pra dar dive, velho. É pra se matar. Opa, pulou. Isso, sentada maldita. Pega as pétalas, pega as pétalas tudo. Isso, isso. Pega as pétalas, as pétalas. Vocês não me matam mais. Precisava com o V. Tomar água. Vou tomar água aqui. Nossa, o cara fez dragão, velho. Para de trolar. Sabe que tem chance de a gente perder esse jogo? Se você jogar dessa maneira, pifa... Eu ia continuar comendo meu burro. Eu queria que desse mais tempo de jogo, mas eu vou parar de zoar, tá? Agora é sério, velho. Sai pra mim. Agora pode jogar. Ó o cara no mid, velho. O cara não para, velho. Eu vou junto com você. Vamos fazer a jogada junto, velho. Que nós dois carrega. Cuidado, até dó, velho. Eu vou matar o Ori. Eu vou jogar sério. Eu tô com medo de perder esse aqui, velho. Tá. Eu tô com medo de perder, velho. Eu tô com medo de perder. Eu tô com medo, velho. Eu sou medroso. Mata o couveiro! Isso. Vou matar ele, tá? Eu vou farmar de volta, porque... Ó o meu farm, pifa. Meu Deus, velho. Eu posso lutar toda hora. Tem 20 segundos na minha ult. Aí eu vou carregar você. Relaxa. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu devia receber um salário, velho. Eu acho. Eu sou teu funcionário, cê tá ligado, né? Meu Deus! Você é? É, oi. Rapaz, sei se você sabe, velho. Eu quero minhas férias, meus CLT, tudo de ladinho. Eu quero tudo, velho. Você quer, eu quero décimo quarto, décimo quarto, décimo terceiro, com... Não, décimo terceiro é o P&T. Como que é PDR, P&HR? Eu não lembro lá quando cê... Ah, participa do lucro da empresa? Eu quero. Rapaz, ele acertou, velho, ele acertou, velho. Eu andei pro lado e ele acertou. É, o nome dele. Bora, vou jogar com o Rodela agora, se não é feio, PLR isso, muito obrigado Me destacar A gente vai participar do Lucas da empresa Ai ai, ta jogando uma gelo em mim Pois é, mas é assim que funciona o jogo, isso é de metal Mas tinha um jacaré batendo nele, ô ô, ô doido Tinha um jacaré em você, em você joga bomba em mim Fazer esteric, esteric não, é mão morta Esse cara ta morto, mas muito bom Ixi Maria, Lux, velho O que ele falou ali? Ninguém merece o Ioric noc desse, 1% de brain não tem Pior que ele ta melhorzinho de lá mesmo, né, velho Não vou nem criticar Pô, o Zenf não tem zonas e não tem flash, velho Eu acho Eu acho? Não é possível, velho O cara conseguiu matar o jacaré e da saída pela diagonal, puta Tipo, vamos fazer barão? Vamos, vamos, vamos Deixa eu levar essa atua aqui? Rapaz, o Zig saiu bem ali da jogada ali, velho Vou fazer a jogo aqui, vou fazer o dragão Não vai não Ah, eu to com o rabadão pronto cá Seus, velho Essa torre me deu algum dinheiro Tô louco, velho Eu to full build já É, eu também to full build Tem algum espaço na minha sacola de item? Não Deixa eu ver É, cê tem um anel, né Cê tem que dar o anel pro vendedor, velho Esse anel cê tem que dar pro vendedor Ah, como que dá o anel pro vendedor? Ô, faz aí, não vou aí não, velho O Nocturno tá lá, velho Faz aí, faz vocês aí, velho Não, eu não vou fazer aquilo lá, não Faz DG aí Não, deixa eles fazerem Se perder, perdeu Vou roubar a minha sentada por ela Pum Rapaz, eu quero ver roubar de mim Ui, pior que cê tá cabelo de boa, hein, velho Boa sorte sua Eu quero pegar as pétalas, velho 93 de cuidado reduct Pô, vamos tentar um dia fazer um jogo com o máximo de pétalas pegadas, velho Cê sai pegando pétalas, velho Não quer nem saber Sabe? Na mandim goringa? Deixar umas 100 pétalas Eu vou Que jeito que vai Ui Pode correr, filhotinho Ele entrou em choque, velho Eu acho Que você tá em choque Boa noite, tira Tira lá, tá certo? Tá certo? Tá Eu chego sempre de licença Essa senhora 93 de cooldown, tiba Será que dá pra chegar a 100 com essas pétalas aí? Ó, 94 agora, velho Ô, Rodela, eu tô jogando um jogo Hum É, mas eu não sei pronunciar o nome dele Cê pode Cê pode Eu vou escrever se pronuncia aqui pra mim, ó Eu tava jogando ele hoje Ah, cadê o jogo? Não, eu escrevi errado Eu sei o nome do jogo É assim, é assim, é assim o nome do jogo É, lê aí pra mim, por favor É Ghost of Dao Koo Eu sabia, eu sabia Mandim goringa? Oh, desculpa, eu tenho problema de inteligência Vira pra misturar, vira Vira pra misturar Ih, uau Desgraçado X cara tá fazendo barão sem mim, velho Tô falando que não tem cadência, velho Melhor gravar no bronze mesmo, velho Vamos logo, velho Eu vou, eu vou até Shihua, velho Eu vou, eu vou matar esses X, velho É agora Meu Deus Eu tô morrendo, velho Eu tô morrendo Nossa, flechei que nem o Zé Ruela ali, velho Flechei o que eu sei, velho Flechei o pouco que eu sei Você dá uma dica, Caim Vou jogando Olha que a Vayne falou pra você, olha dela Mas ela não tá certa Ela tá certa Porque eu tô ignorando tudo pra cadenciar Pior que ela não tá certa Ela tá certa, velho Eu tô ignorando tudo pra dar cadência Como que você não vai subir de ela? Não, mas ele não sabe que sou eu, entendeu? Então eu tô bem suave pro que ele tá falando Não, eles vão dar GG, doido Não! Vem Fica quieto O que você quer tá mole Tá baseado, dando total Vocês curtiram gameplay de Caimzão vermelho Skin nova, bagulho louco Deixa o like, se inscreve no canal Rede social está aí na tela Rodil.like pra assistir ao vivo Tamo junto, valeu